Opa! Fala pessoal! Beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o primeiro episódio de Crash Bandicoot. Sim pessoal, a partir de hoje vamos dar início a série Crash Bandicoot aqui no B4. Estou aqui na coletânea Incend Trilogy, tem Crash 1, 2, 3. Vamos jogar todos eles de novo e depois partir para o Crash 4. Fechando assim a quadrilogia do Crash. Pessoal, todos os games eu já zerei, tá? Beleza? Bom, o meu foco é jogar apenas na campanha principal, no caso, eu não vou atrás de relíquias, pegar todas as caixas, coisa e tal. Não vou jogar História Vicente, ok? E aqui também não vou jogar a Future Tense, porque ela faz parte do jogo base, no caso. Bom, vou parar de enrolar pessoal e vou partir para o primeiro jogo. O jogo, claro, está todo em inglês, infelizmente, mas nada que atrapalhe a nossa diversão. E pessoal, não, o CTR não vai entrar na franquia, tá? Porque é um gênero diferente. Bora! 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 Cortex, você não tem que ter sido a causa da franquia. Bóra! Esse bandicoot vai ser meu gênero. Vou levar meus Cortex-Germandos para a dominação mundial. Tanto tempo eu vou ser uma triunfante. Nós estamos mais perto do que nunca antes, rapidamente, para o Vortex! Justo Cortex, o Vortex não está pronto, nós não temos ideia do que ele pode fazer! Não, 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 não! Ah, pessoal, seguinte tá, caso vocês não saibam, cada um dos três jogos do Crash, eles possuem a sua lista individual de troféus e suas respectivas platinas. O Crash 1 tem 25 troféus, dos quais 20 eu já peguei, ok? Então, acho que não vou, bom, acho que não vou pegar nem o troféu durante a jogatina, porque falta apenas troféu de relíquias. Mas, enfim, apenas detalhes para vocês, ok? Bom, mas, por mais que eu já tenha zerado mais de uma vez, eu não sou o senhor bonzão, tá? Eu vou morrer inúmeras vezes. Então, não estranho, beleza? Minha meta, mas assim, como na série do Spyro é fazer vídeos de mais ou menos uns 20 minutos, ah, talvez passe um pouquinho em alguns episódios, mas a ideia é ficar sempre nessa casa de 20, 25 minutos, para não ficar uma coisa muito chata e muito longa. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Mas, tipo, é o padrão jogo de plataforma. Tu vai queimar essas caixas, ao pegar 100 Umpa Fruits, tu ganha uma vida, coletando máscaras de AKU, tu ganha uma proteção, duas máscaras, duas proteções e três máscaras, tu fica assim, ó. Fortão. Toma. Mas, tipo, mesmo fortão assim, o Crash morre se cair no buraco ou se for esmagado por uma pedra, ok? Mas, beleza, então, vamos lá. Só que eu vou esperar eu passar o efeito. Bom. Eu me pulei em alguma coisa. Fazer que o meu Falcon, né, quebrar todas as caixas. Eu morri. Bom, aqui é claramente uma morte burra, tá, pessoal? Fui com muita sede ao pote, acabei morrendo. Bom, vamos de novo. Beleza. Não morre. Boa, não morri. E partiu, pessoal. Quase tu quebra todas as caixas da fase, tu ganha uma joia prateada, ok? Bom, agora a fase 2. Jungle Rollers. Deve ser algo como pedras rolantes. Não, tipo, tipo, deu é floresta. Rollers, acho que é rolantes, né? Enfim. Não sei. Meu inglês é muito bom. Ah, claro, são os comandos, tá, caso você ainda não tenha percebido. O X do Crash pula, o X do Crash pula, quadrado é o ataque dele, bolinha não faz nada. Triângulo mostra estatísticas da fase. R1, L1, R2, L2, não faz nada. O touch também não faz nada. Setinhas e analógica da esquerda, mexe o Crash. Analógica da direita, não faz nada também. Caixa-vermento por cima, começa o cronômetro, depois ela explode. Caixa-verde, se tocar nela, explode automaticamente. Pessoal, tô falando isso aqui por causa de existir alguém que não conheça nada do Crash, beleza? Mas acredito que todo mundo já conheça. Ou a grande maioria de vocês. Brata-caro livre. Bom, a partir dessa fase aqui, tá liberado os bônus da Tauna, que são os bônus fáceis. Brata-caro livre. 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 e bora só na pessoa na época do play 1 tá tipo para te salvar o jogo do crash um que tinha que ir até o bônus completar ele sem morrer aí tu podia salvar e fora isso não é por isso que eu só fazerei o crash um agora no play 4 porque o play 1 era muito ruim cara nossa era péssimo o meu que tipo não que hoje eu sei de bom mas comparado naquela época de uma poluída é bom beleza lá pulou e foi já foi acabou pessoal e faltou três caixas tá testando uma área secreta que eu vou ter que voltar aqui mais tarde com uma certa jóia claro que nada que eu vou fazer bom nada que vou mostrar durante a série né a próxima fase de great gate só que o pessoal aqui é a fase de portão tá eu não gosto de falar de portão porque eu sou muito ruim eu sempre erro os pulos tá ligado bom então não estranho se eu empacar aqui um pouquinho e bora lá e foi e é pessoal tipo essa fazer aqui ó além dos pulos aqui ó tipo os pulos dessas caixas de prato aqui ó ela tem um certo inimigo ou uma certa inimiga que é muito insuportável insuportável e aí e aqui ó o cara o pacifinho é bem fácil passar só esperar o ii Aqui, ó Essa aqui, ó Coisa chata, essa aqui, ó Acho que é um homem Ah, entendi, pô Tem que pular, apertar a quadrada em cima E Esmaga-lo Outro bônus da Tauna E Muito bem Acabou, pessoal Podemos partir para a próxima fase Ah, pô, claro Vocês vão também perceber Que comprado ao Spyro Essa, pô Essa trilogia inicial do Crash Ela tem fases muito curtas Muito lineares Tipo, pô, e mesmo o Crash 4 Tem fases mais longas Porém lineares Diferente do Spyro Que é o mais com Que um mundo Entrasse para ser aberto, né Tipo, de explorar Para lá e para cá E ir e voltar Aqui não Aqui é a linha reta Bom, aqui tem a clássica fase De perseguição Pessoal, inclusive No jogo Uncharted 4 Da Nauridog Mesmo uma produtora Que Pouco que criou o Crash O Nate joga uma fase do Crash Que essa fase aqui, ó Então bora lá Oh o apoio de posto esquecer de quebrar um tipo de posto esquecer de quebrar uma caixa não se preocupa tá a pedra que a pedra quebra para você ok eu vou provar ó tô agora com 14 caixas falta falta duas eu não vou que eu eu não vou quebrar para as próximas duas ok eu vou deixar a pedra quebrar para mim e pronto viu E aí a joia a joia de prata por ter quebrado todas as caixas perfeito legal é bom partir para a próxima fase é a fase do riacho fácil é difícil mas também não é fácil tem que ter um pouco de time também esses peixes malvados aqui ó folhas de bananeira e aí e aí eu sou esse pronto eu falei que ela fecha a boca depois que a gente toca nela a azul ela fecha a boca de tempos em tempos ok então na azul tem que ter um time na velha não precisa ó azul fechou e aí e o bolos e aí e aí e aí e aí e aí agora é o chefão papo papo o primeiro chefe da franquia coreste pessoal pois é o que a gente vai ter que dar golpes na cabeça do bicho ou do cara e evitar tomar copo dele também o que a gente vai ter que vir aqui no final e aí e aí a minha e aí e aí a minha e aí e aí e aí e aí e aí eu aperto sigo a estratégia aqui ó beleza bem simples e pronto moleza Pessoal, o jogo Crash 1 da Erde é dividido em ilhas São três ilhas ao todo Vamos, essa fase aqui, ela lembra bastante a fase 2 Com a bátira do Nitrous Bril, aqui começam os bônus do Nitrous Bril E agora, que caixa quebrar? Essa aqui, ó E a do meio Bom, vou tentar pegar agora todas Essa aqui Essa aqui agora E agora essa aqui Tchau 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 Só cuida que essa pedra aqui, ela cai, tá? Ó Caiu E voltou Ué Eu perdi o bônus aqui Eu joguei fora o bônus Acontece, pessoal Foi sem querer, mas acontece Agora sim, pessoal, o bônus do Nitrous Bril Pessoal, isso aqui comparado ao bônus da Tala É quase impossível E sim, de fato, ele é bem difícil Bora lá Viu? Viu? Difícil Pessoal, assim como o Spyro Bônus, vamos três tentativas, ok? E aí E aí E aí E aí O que é que está acontecendo? E acabou a fase, pessoal. Bom, vamos ver se você ficou com um tempo bom, tá, de vídeo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, ok? Sempre lembrando que caso você tenha curtido, não esqueça de deixar o like pra ajudar. Se não curtir, fica à vontade e deixa o dislike. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal. Temos vídeos quase todo dia. É isso, pessoal. Eu sou o Alexandre, vou ficando por aqui. Valeu, falei e até a próxima. Fui.